Esse pack é muito bom que ele pega o corredor ali ó, assim o cara meio que vê ele ó, toma na cara E bom galera, você que tá procurando filmes, séries, animes pra assistir e não sabe aonde, entre agora na YouCine, beleza galera? Conteúdo aí totalmente gratuito, vou deixar nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo Você pode baixar no celular de vocês ou até mesmo na televisão, beleza galera? Lá tem várias transmissões ao vivo e SPA, entre agora na YouCine e passe o dia inteiro se divertindo lá, beleza galera? Então baixe no celular de vocês ou na TV e é isso, agora vamos embora pro vídeo e vem pra YouCine, vem! E aí galera, beleza? Aqui em Fala Ganube trazendo mais um episódio da série Rumo ao Legend e vamos simbora galera Faz aí dois ou três dias que não tem vídeo no canal porque não saía atualização de iOS e agora disponibilizaram pra gente Eu já vim correndo gravar que eu tava com saudades, eu vou tá até ruim aqui hoje nesse vídeo galera Porque eu não jogo aí basicamente há dois, três dias, beleza? Então bora galera, vamos simbora, deixa muito like nesse vídeo pra vocês aí terem 10 anos de pura sorte, beleza galera? Então vamos simbora, começando, vamos fazer um belo round pistol, boa partida a todos E vamos simbora, não sei nem um episódio, o que é, 8, 9, 10, 11, 15, 29 Ó o cara aqui ó Ai Toma lá teu presente de Natal, antecipado Eu tô muito ruim guys Toma na tua cara Nossa, é chitado? Não O cara me cagou uma bala véi, mas meu time eu acho que garantiu Nice, matamos só um Eu acho que eu já dei aquela leve aquecida de leves Então, tamo bem galera Vamos fazer uma P90 Aquele mate, segredo do capa aí é tomar um mate Bora guys, acho que eu vou meio A gente tá de P nojento hein Precisamos fazer 20 kills rapaziada Vai pegar alguém aqui ó Tem mais um claim Beleza Não, não era pra eu ter morrido mano Que azar né galera Mas é o último vivo, matamos dois Tamo bem Minha internet deu uma lagada monstra MSK Vai lenda Pega ele Quem tá aqui na rua? Acho que esse cara que vai matar hein, 69 Nossa, o jogo tá muito travando véi Beleza TX Sports Hoje eu tô aqui com 69 TX Sports aí E tamo também junto com o Dett O resto eu não conheço Então Foi aleatório basicamente Vamos puxar aqui AKR12 Sem colete Sem nada E vamos pro B né galera Pega esse E4 aí Dois rounds Matamos três Eu acho que tá Mech Nossa, não morreu véi HS Mano Era pra eu ter morrido ali né mano Não, mentira véi 26 Como é que eu acertei 26 nele Se só apareceu a cabeça dele mano Lá ele véi Que azar né rapaziada Se só apareceu o coquinho dele Eu vou lá e dou menos 26 Beleza Vamos ver se meu time garante Era pra eu ter matado o dois Aquele ali do pé Que não matou Não sei como Eu acho que é um pouco de azar Ou a mira não tá tão boa Mas é isso 2x1 Ou não né véi Se bem que é um 4v2 Era um 5v2 5v3 O Dett tá engolindo os cara Beleza Que isso mano Ai Que horrível que deu agora Coisa ruim Era pra Era pra levar um 3v2 ainda Um 2v2 Só que agora o Dett já foi cobrado muito Né mano Ele já garantiu aí duas kills Cara rua E a 12 agora é muito complicada A menos que ele encurte a distância Pegue um depois o outro Oxi Cara maluco galera Eu tô patente master já Então Vai puxar só o cara rank alto Eu gosto de jogar rank alto Então É isso galera Se vocês querem ver rank baixa Eu posto uma por semana Que agora é só contra elite Master Ranger O cara deu menos 13 Tô curtindo bem mais postar vídeo em rank alto É um pouco mais tático Um pouco mais complicado Lembrando que eu tô desaquecido Nesse vídeo Eu preciso comer o standoff hoje Tem um cara que vai brotar aqui Eu acho Toma na cara Hihi Sabia que ia dar bom Mas eu só tenho uma mísera bang Toma bang na cara Ó Tem que ser companheiro Ó galera Esse pé aqui é muito bom Que ele pega o corredor ali Assim o cara meio que vê ele Toma na cara Deu ruim Vamos ficar um tempo cravado aqui Oxe é pé Pé forte da misera Toma um Planta aí Cria Ah palácio Mano A gente demorou muito Né véi Aí é azarado Nós Mano Eu jurava que não tinha ninguém em costa Mas sempre tem né Mano Sempre tem os cara Que tem medo de trocar Aí ó Mas beleza galera 2x2 Só eu e mais um maluco Que tão matando Ah não Tem o 69 E o Dett Os dois caras que eu chamei Tão destruindo os caras Beleza rapaziada Parece que a partida hoje vai ser bem longa Bem complicada Eu espero Sai da frente Perdi o time ó As vezes o cara já marca aqui Então Vamos passar rápido Não vou nem bobear muito aqui Temos que cuidar com aquele spot ali ó Beleza Pegamos um Não HE véi Ah não mano Eu odeio morrer pra HE Nossa Parece que os caras vão virar aqui mano 3v1 Será que esse cara ganha mano 30 de vida hein Ele não pode tomar um tiro Eu acho Ou um tirinho no pé Ele tá com coleta Então é importante Ó a HE mano Se é eu já tomo essa HE mano Impressionante Parece que eu tenho um ímã de HE né mano Todo mundo tem essa sensação véi Ele tentou passar despercebido galera Acho que é o melhor que ele tinha pra fazer mesmo né Tá bem complicado essa partida de hoje véi Faz fake B RGG comigo Eu vou fazer RGG com o cara Quem que That Vou esperar ele fazer HE dele Caso os caras Passem lá Eu que mato ainda ó É não deu boa meu mano Mas foi manar esse cal Oxi MSK tá assustado véi Ficou um tempo aqui ó Toda hora aparece cara Fizemos uma boa já Nossa Fui cego Deu muito ruim véi Fui 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 Quem Que Fui 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 Que medo, véi Não, morreu 85, véi Ah, time, pelo amor, mano Dá um tiro nele, véi Tamo 8 barra 6, não tamo jogando tão mal Quanto eu achei que estaria Foi um momento de suspense Agora até fiquei meio quieto, mano Vamos ver se o cara garante 85, né, véi Se bem que é o 2 barra 4, viu Será que ele tem peito Pra ganhar esse round? Não, vacilou Se ele abre, eu acho que ele mata E morreu por 85, véi Meu Deus, mano Eu não sei se eu deveria ter Jogado, né, véi, junto com o cara Mas era uma calboa Só que a gente errou a HS Complicou nós Nós suave Dá pra pegar uma Spaz Fazer uma brincadeira de Spaz agora Precisamos decidir, galera Tá ficando difícil 4x2 é um mundo complicado Beleza Beleza Não morre, véi Ah, tomei HE lá do CT, mano Que azar Ainda morre o outro, véi E os caras não entraram B Eu passei prisão E os caras não entraram, véi Tá difícil Vai ter que ser o CT Essa partida, mano Tá bem complicado, véi Os caras tão farpando o clã do maluco aqui, mano Qual é esse que eu não conheço? A ODS Deixa os caras farpar, mano Deixa os caras farpar Eles tão gostando do jogo Tá complicado Vamos dar a casa Só com o colete mesmo Servidor tá tenebroso Mas tamo fazendo uma bela play Não sei se a gente já perdeu Acho que a gente perdeu uma nessa série Ai, mano Eu nunca faço isso Eu não sabia que tinha a cara marcando, véi Tá complicado, galera Não tá dando boa Não sei o que dá pra fazer pra surpreender, véi Vou jogar só meio Acho que só meio de 12 é uma boa Ok, 4v4 Vamos torcer pelo time agora Se eu já morri Vamos ver se os caras garantem o round pra nós Quase tomou o prefire Beleza, pegou o Costa Costa é sempre importante pegar Tem cara aqui embaixo do bombe Ó, tá no pé E a arma caiu embaixo, né, mano Ele podia pegar uma arma aqui Tá com o Tech-9, ó Morreu o outro Vai ter que comer Vai ter que ir Beleza É o mais certo Ele tentar pegar a kill ali rápido Eu queria recuar E aí, galera 6x2 Tá começando a ficar impossível Vamos ver se a gente faz uma virada nesse vídeo Vamos ver se a gente perder Eu posto todos Então Sempre a única que eu jogo no dia que eu posto Não tem esse mimimi de excluir o vídeo Gravar outra Ganhar Matar 25 Vocês veem como é a raiz, galera Vai me dar o cover, mano Ó, não tá morrendo os caras, mano Ó, que lagado, mano Pelo amor, velho Pelo menos toma HE aí do DET Nice Caraca, o cara lagou tudo na minha tela Transportou, velho Servidor tá horrível, né Quero já reclamar do servidor Alguém aqui Tamo com 9 kills ainda 9 barra 9, mano Eu não tô bem nessa play, velho Ok Só sobrou um Bugou a câmera A gente vai ter que acompanhar pelo mapa, mano Como é que faz pra desbugar, será Aí, ó GG 8-9 Agora vamos pro lado CT E vamos tentar pegar a virada, galera Vamos ver se a gente consegue virar O cara vai morrer na Molotov Cellezinho trolando E nice, galera Vamos ver se dá bom Vamos pedir um pé-piso Vamos ver se alguém dá o pé pra nós O DET vai dar o pé, ó Nossa, todo mundo veio, velho Ó, já morreu um E aí Vamos ver se você Vamos ver se Bombe foi plantado Vamos ver Vamos ver Vamos ver Toma na cara Nós vamos pegar esse maluco aqui, velho Beleza, corredor, último Nossa, ele não veio Ah, mano, ele não veio Será que não saiu o clique, mano? Vacilei, né, velho Ah, bota esse round na minha conta Mesmo matando três, eu... Ah, mano, não dá, velho Será que ele escutou? Se eu fosse direto, eu acho que a gente ganhava Mas eu acho que ele não escutou o clique Por isso que ele não veio Ou ele foi muito burro Ou foi um 1000QI ali, hein, mano Eu acho que o som do defuse não saiu pra ele Ele podia estar atirando na hora E dar esses bugs Tem um cara bem aqui, ó Toma na cara Não, tinha outro meio, velho O que esses caras estão fazendo da vida, velho? Fui tentar pegar uma arma melhor Me ferrei ali, mano Eu escutei esse pé O cara deu o pé meio Eu queria pegar o cara voltando do pé, entendeu? Mas tinha outro cara meio, velho Então seria o cara que deu o pé Esse CT e o cara que ficou meio, velho Beleza, galera 9x2 Fizemos até que uma boa play Matando aí quase Dois por round 1,15 por round Mas não deu Os caras lá foram muito superior Todo mundo matando bastante, ó Tem dois caras com oito kills Menores de lá E é só a volta Amanhã eu vou matar 20, velho Ah, eu vou rushar já aqui, velho Ah, deu ruim Mas beleza, galera Vamos ver se o meu time Pelo menos ganha esse round Ou vai ser um 10x2 10x2 seco Que espanco no vídeo de hoje, hein, guys Deu ruim isso aqui, velho Mas ficamos positivos Pelo menos negativar Espero que nunca nessa série, mano Mas perder a normal faz parte, né? Todas que a gente vai ganhar também E é um 4v1, hein? Essa M4 aqui ficou muito bala, né, mano? Eu curti o design dela Toma um E beleza, galera Vamos ver quantos pontos a gente perde Fizemos uma partida mediana hoje Bem abaixo da média Mas vamos ver se a gente aí Ganha pelo menos uns Menos 15 Lá era tudo fênix, ó Aqui tinha master também, né, mano? Dois master pesando Perdemos aí 24 pontos Mas faz parte, rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto, valeu E falou Tchau 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 Tchau